Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vai ser um vídeo de vlog, de rotina, vou mostrar pra vocês meu dia a dia E hoje também eu quero começar a passar as roupinhas de Alice Quero passar com tranquilidade, então eu quero começar passando de pouquinho Hoje eu passo um pouquinho, amanhã eu passo mais um pouquinho Sempre que eu tiver um tempinho eu passo um pouquinho Quando der fé terminou tudo E é isso, tá bom? O Nicolás saiu cedinho pra trabalhar, então hoje vai ser só eu e o Nenem Tem algumas coisas pra fazer aqui em casa, mas assim A casa no geral já tá mais ou menos organizada Porque eu dei uma arrumação ontem à noite, antes de dormir Mas não fiz muita coisa não, sabe? Até porque vocês sabem que eu tô de repouso, tô fazendo tudo de pouquinho mesmo E é isso, aí eu tô esperando o novo fazer cocô Pra eu poder trocar a fraldinha dele, dar um banhozinho nele, deixar ele prontinho Ele já comeu, acordou, não tá lá com tanto tempo, ele tá acordando super tarde E aí ele já tá de barriguinha cheio, só esperando fazer cocô mesmo Pra eu poder dar banho nele, deixar ele prontinho Pra eu começar de fato a fazer minhas coisas Porque aqui em casa é prioridade, né gente? Prioridade é ele, depois dele, aí eu começo a viver minha vida Mas enfim, tenho que arrumar o quarto ainda Não arrumei quarto, tava postando vídeo pra vocês Na verdade ainda tô terminando de postar o vídeo Pra poder ficar mais tranquila também É outra coisa assim que quando eu tenho que fazer Enquanto eu não termino, eu não sossego Então, deixando essas coisinhas prontas Fico mais tranquila pra dar início aí o dia pra vocês Filmando tudo certinho Tem roupinha dali já estendida aqui fora no varal de chão Que foram os recebidos, né? Quem tá acompanhando aí o vídeo Os vídeos já viu É o Ninho, a almofada No caso a capa da almofada Aí, tudo que eu lavei no vídeo anterior, né? De recebido Tô esperando secar E é isso, gente Tem roupa na máquina também Aproveitar esses dias que tá fazendo de sol Graças a Deus E aí... O meu Deus E aí, hoje eu vou lavar a roupa da gente O Nicolás já deixou a máquina batendo Pra me ajudar Enquanto eu tava terminando o vídeo, né? E aí, quando terminar Eu só vou estender Aproveitar que agora tem bastante corda Pra estender roupa Graças a Deus Então, hoje eu vou lavar bastante roupa da gente Eu quero ver se eu dou um abalo bom Naquele cestião Que tem muita coisa Tem de sol Tem coberta Tem muita coisa pra lavar Esses dias foi só da Liz, né? Mas é isso, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo Se gostar, não esquece do gostei Isso ajuda muito Deixa abaixo do vídeo O que você achou Que eu vou amar, saber Um super beijo E bora pro vídeo Diga, minha gente Acordei já com um pouquinho de tempo A minha mamãe vai dar banho em mim E esse olhinho de lá Dele Tá bem inchadinho É outro que a Laze, né? Na verdade, ele já tinha Ele tinha três Três em cada olho Se eu não me engano Ou dois em um E três em outro Não lembra o certo Mas graças a Deus O primeiro que nasceu assim embaixo Já tá sumindo Graças a Deus O segundo também Assim embaixo Também já tá bem pequeno Daqui a pouco some Aí agora começou a crescer Esse outro aqui em cima Assim que ele começa a crescer Ele fica assim Desse jeito que tá aí, ó Bem grandão, né? Como é na parte de cima Aí é... Demonstra mais, digamos assim Fica bem mais inchado Porque a pálpebra cai Assim, fica fechadinho o olho Parece muito um três sol Sabe? Três sol Conheço como três sol Parece muito Mas não é um cístio Aí o tratamento é algo amor Na pomadinha Se precisar Mas o tratamento com a pomada É só cinco dias Que a médica passou Então É... Não tem muito o que fazer É esperar saindo mesmo Graças a Deus Os outros estão sumindo Assim, sozinhos Muitas de vocês Me disseram que Demora mesmo Teve gente que falou Que o bebê passou até um ano Com esse cístio Mesmo fazendo tratamento com pomada Água morna Tudo certinho Então eu creio que o do Noah Vai sumir assim como Tá sumindo os outros Mas é... Dá uma agoninha de ver Porque parece que tá doendo, né gente? E é agoninha de ver ele Com o olho fechadinho assim Mas não tem muito o que fazer O tratamento é esse Água morna E pomada E é só esperar agora Ele ficar bonzinho Com fé em Deus Esperei o Noah fazer cocô Mas ele não fez Então dei banho assim mesmo Pra ele já ficar limpinho E aí acabei de dar banho nele Já estendi roupa também Já coloquei mais roupa pra lavar E agora eu vou vir aqui pro quarto Que eu vou dar uma organizada aqui, ó Que tá do jeito que a gente acordou O Noah foi o último a descer da cama Então ainda tá do mesmo jeitinho Aí eu vou dar uma organizada aqui Vou pegar a tábua de passar roupa O ferro, tudo certinho Pra começar a dar andamento aqui Na passagem de roupa Vou guardar isso aqui, né? Porque não pode ficar com o neném não Que é o perigo Não pode ficar com o neném não Ei Won't you stay a little bit longer Sorry, didn't mean to But I heard you cannot undo it So please stay Out of the weeping fighting Can we just hold up Maybe stay up Try to make things right I don't know why I did what I did Somehow I think that I lost my head Don't know why Don't know why I have realized When I'm with you I wanna do what it takes to Make you see Make you see That we'll be alright If you just let me Show you that I can do better And I apologize Finalizei aqui o quarto Já abri a janela Já deixei o solzinho Batendo ali na cama Já organizei minha caminha E aí já coloquei a bacia De roupinha da Lisa aqui, né? De fralde e de coelho E aí tá cobertinha Pra não cair nenhuma poeira, nada Mas já deixei o álcool ali também O ferro Vou pegar a tábua de passar agora Aqui em cima também já dei uma organizada assim, né? Já varri o piso Vocês viram? E aqui também, gente Aproveitei Que eu tava varrendo o quarto E já varri aqui, ó Já varri aqui Já goei tudo certinho Ontem à noite eu organizei Então não tá tão bagunçado, né? O sofá tá forrado Eu não vou ajeitar Porque o Noah nem deixa E aí o Noah vai ficar aí Vou pegar os brinquedos pra ele Vou deixar ele brincando aqui Ó, arrancou o tecido do meu sofá Enfim, gente É isso Vou deixar o desenho passando Colocar aqui os brinquedinhos pra ele Vou deixar ele aqui brincando Peguei alguns brinquedinhos Pro Noah ficar aqui brincando E aí, gente Eu vou ver se eu lavo meu tapete Hoje ou amanhã Na verdade eu vou ver se o Nicola Tem tempo de lavar pra mim Porque não tem como ficar agachado Esfregando o tapete, né? E aí eu vou ver se ele consegue lavar Pra eu poder colocar o tapete aqui E aí ele vai ficar brincando aí Deixei um desenho passando aqui Que ele gosta Enquanto eu passo as roupinhas da Liz Algumas roupinhas Já quero começar Como eu falei pra vocês E aí eu vou só lavar minha mão Pra depois higienizar com álcool E dar andamento aqui Na passagem das roupinhas Que é isso, ó Vovô, tá diferente Tô diferente, vovó mesmo Quem foi, vovó? Que senhora veio Quem foi? Vovózinha Olha isso aqui Isso aqui, vovó Pertinho de... Vovó quer ficar ali Você vai ficar ali Eita Agora a vovó não tem mais sossego Eita, meu deusinho Olha Meu deus Eita, meu deusinho 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 É, meu deusinho Eita, 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 meu deusinho Como vocês viram, já comecei a passar aqui as roupinhas de Alice Tô começando por fralda e coelho, porque é o que tava dentro da bacia Então eu já quero passar logo, deixar passadinho E aí eu tô colocando dentro da bacia mesmo, limpei com álcool A bacia já tava limpa, né? Só passei um alquinho com um paninho, ó Pônei limpinho, e aí higienizei aqui pra poder colocar nas roupinhas passadas, né? As outras estão aqui na cama, em cima do coelho Pra poder passar ainda Aí eu forrei a talba de passar com esse lençol aqui, que também tá limpinho Lavei por esses dias, só pra não ter contato direto com essa parte aqui, né? Já que essa parte tava criando, não tava almofado, mas a talba de passar tava almofada E aí deu uma lavada nela, deu uma limpada Mas mesmo assim eu quis cobrir com esse lençol Pra não ter contato direto, né? E aí depois eu tô pensando em higienizar esse cesto de roupa dela Que também já tá limpinho Já foi higienizado, mas eu acho que eu vou passar um paninho com álcool Pra ir colocando todas as roupinhas passadas dentro E eu acho que eu já vou passando e dobrando Assim como eu tô fazendo com as fraldas, ó Porque aí fica mais fácil No dia que eu for organizar a cômoda, né, ó Tá cheia No dia que eu for organizar a cômoda, já vai tá tudo dobradinho Só pra mim colocando no lugar Vai facilitar a minha vida Então eu acho que eu já vou passando e deixando dobradinha Pra poder ficar mais fácil depois E aí eu não vou ficar filmando passo a passo, passando tudo Porque senão vai ficar cansativo, né? Mas quando eu tiver terminando Ou quando eu terminar aqui essas fraldinhas e esses coeiros Eu volto pra mostrar pra vocês Não parei ainda um segundo Desde quando comecei Agora eu vou dar uma paradinha pra descansar minhas costas Descansar os braços Eu acho que eu vou dar continuidade passando As peças maiores, né? Manta, coeiro Essas coisinhas assim que ela tem maiorzinho Sabe? Porque eu acho que é mais fácil passar os grandão Os pequenininhos Dá mais trabalhinho porque tem que ter cuidado Tem que ter cuidado de algumas peças também Pra não derreter o desenhozinho que tem Então é isso, ó Já foram todas, tudo passadinho, dobradinho E já coloquei aqui dentro Foram num total 30 fraldas e 4 coeiros Então assim, amor Estou com os braços doendo demais A Nicolás já chegou E aí ele vai sair daqui a pouco de novo Aí ele tá dando um banho novo Quando eu fiz cocô agora De manhã eu tava esperando ele fazer cocô Mas ele não fez E aí eu vou deixar cobertinho aqui Pra não cair nenhuma poeira E eu acho que eu vou guardar aqui Até chegar o dia de organizar a cômoda Que daqui a pouquinho Também eu já quero organizar Não quero demorar muito mais não Daqui a pouquinho que eu digo Assim, o mais rápido possível, né? Mas enfim Agora eu vou lá fora olhar Se já tem roupa e chuta As coisinhas de Alice também Se já secaram E é isso, gente Que beleza Eu passando aqui as roupinhas E lembrando de quando eu tava passando As roupinhas de Noa É um cheirinho de bebê Ai que delícia Eu amo, gente Agora eu vou Dar continuidade aqui E qualquer coisa eu mostro pra vocês I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down Deep down And it's that I lie That I die I can't hide What this is I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all the fair lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Por hoje É só isso que eu vou passar Ó Limpei o cestião com álcool E esse paninho aqui, né? O álcool que eu tô usando Limpei com esse paninho que tá limpo Só tô usando pra limpar as coisinhas mesmo E aí Tá tudo cheio aqui De toalha Manta Quer dizer, manta eu não passei nenhuma não Deixei aqui dentro, ó Pra me passar outra hora E eu acho que essa manta assim Não dá nem pra passar Só se for com ferro bem É... Friozinho, sabe? Morninho Porque se for quente, quente Não dá certo E aí eu cobri com lençol Pra não ficar pegando poeira Mas isso aqui já tá tudo passadinho Graças a Deus O cestião tá higienizado, tá? E aí eu vou deixar aqui Amanhã ou mais tarde Lá pra noite eu passo mais roupa Aqui dentro Só tem roupinha mesmo, né? Tem alguns paninhos de boca Que ainda tá por aqui Que eu tenho que separar Que eu tô começando a passar os panos maiores Aí depois eu vou pras roupinhas Volto a deixar essas gavetas assim Um pouco abertas Que eu tô fazendo isso Todo dia eu tô dando uma aberturazinha Nas gavetas, sabe? Pra poder Entrar um ventinho Não ficar aí Ter perigo de mofo, né? Tô morrendo de medo Por conta de mofo É por isso também que eu vou Vou até deixar isso aqui também aberto Porque tem paninho que ainda tá um pouquinho morno Pra esfriar, né? Aí depois eu só ia tampar E é por isso que eu vou guardar dentro do cestião Porque é de plástico Eu acho que vai evitar negócio de mofo, sabe? Como ainda falta um tempo pra ela nascer, né? Um tempinho Então eu quero deixar bem guardadinho Até o dia de eu arrumar a cômoda Que eu acho que tem mais chance de mofar dentro da cômoda Já que tem mofo atrás Eu já limpei e não tem mais, né? Mas tava criando mofo atrás da cômoda Então eu fico com medo E eu acho que aqui não vai ter esse problema Aqui não passa nenhuma umidade Porque é de plástico, né? Aí eu posso deixar aberto aqui Pra poder dar uma esfriada E depois eu tampo Nem vai entrar poeira E tá bem protegido O resto de anto eu vou colocar na bacia Depois eu deixo coberto Se não couber na bacia Eu deixo dentro do balde Dentro da banheira Vou cobrindo tudo com lençol Até chegar o dia de eu organizar a cômoda E aí só vão vir pra cômoda mesmo De fato Depois que eu for organizar mesmo ela, né? Oi, amores! Aparecendo pra vocês aqui Um dia depois Quase dois dias depois Pra dar continuidade ao vídeo Depois daquele dia eu passei roupa E aí no outro dia Aliás, aquela hora eu parei, né? Fui descansar E aí no outro dia Passei o dia inteirinho no sofá Literalmente Que foi ontem, né? Não pode sair pra trabalhar Então ontem meu dia foi do Noah E um descanso pra mim, pra Alice E aí eu passei o dia no sofá Sem fazer nada, gente Nada Levantei assim poucas vezes Fiquei bem quietinha mesmo Só a noite que eu passei mais roupa Então já tem um cesto E dentro da bacia Com roupa também Passadinha já Hoje eu vou passar mais Vou ver se eu consigo colocar roupa pra lavar Porque tá fazendo solzinho Mas antes eu vou dar uma organizada aqui no quarto Vou ver meus lençóis limpos Pra colocar na cama, né? Porque já tá precisando trocar Principalmente as fronhas Então vou ver o que eu faço aqui Vou filmando nosso dia pra vocês Pra dar continuidade ao vídeo, tá bom? Meu quarto se encontra nessas condições Esse aqui é lençol limpo Que eu trouxe agora pra forrar na cama Vou trocar aquelas fronhas que estão precisando Aqueles dois lençóis mais grossinhos ali Tá limpinho Peguei ontem E aí Vou dar uma organizada aqui, né? Isso aqui, gente É tudo roupa Ó Isso aqui é tudo roupa passada Graças a Deus E aí eu tava passando Já dobrando certinho Mas depois eu lembrei Que eu vou ter que ir Na hora de organizar a cômoda Desdobar um por um Pra ver tamanho Organizar certinho E aí Eu comecei a dobrar Desse jeito aqui, ó Só passava Dava uma dobrinha E colocava aqui dentro da bacia Tá vendo? Pra ficar mais fácil Essa aqui também é roupa passada Tá coberta aqui esse pano Pra não pegar poeira E isso aqui é tudo roupa Que ainda precisa passar As gavetas estão vazias Ó Estão vazias Só preciso passar também As meinhas As faixinhas A última também tá sem nada Então assim Hoje eu quero dar mais um abalo Nessas roupas aqui Vou passar Aproveitar que o Nicola Pode tá em casa hoje Já é domingo E aí eu vou Passar essas roupas O máximo que eu conseguir Como eu tô passando sozinha Então tô fazendo de pouquinho mesmo Sabe? Não quero incomodar ninguém Então eu fico sentadinha Não faz esforço Nada Passa um pouquinho Quando eu vejo que as minhas costas Já tá doendo Eu já dou uma parada E aí eu vou passando de pouquinho No final vai dar certo Com fé em Deus Tem dado certo, né? E é isso Aí agora eu vou começar aqui Organizando meu quarto Deixar tudo arrumadinho Hoje eu vou abrir a janela Porque ontem foi o dia Praticamente de chuva Então choveu muito ontem E uma coisa, gente Quero falar com vocês Tô chocada Quem lembra aqui Que meu aspirador queimou Por esses dias Quando eu tava aspirando Aqui o quarto Do nada Começou a sair fumaça Do botãozinho Não pega mais E aí quando foi Acho que faz uns 3 dias, né amor? Uns 3 3, 4 dias Meu micro-ondas Vocês acreditam? Ai, gente É tanta coisa Com tanta coisa pra fazer E as coisas ainda vai queimar Segundo o eletro, né? Queimado Digamos assim Porque ele liga certinho Tudo mais Faz tudo direitinho Você pensa que vai pegar Aí você coloca lá os minutos Nem se esquenta E tá fazendo um barulhão Danado Vou mostrar pra vocês E aí, gente Eu tô achando que Algum problema na instalação Daqui de casa Meu cunhado vai vir aqui hoje Ver isso E se não for É porque aqui tá tendo Muita queda de energia Provavelmente não é aqui em casa só Tá tendo muita queda de energia Aqui na rua Até a luz do poste Ficar piscando Sabe? Aqui dentro de casa Por esses dias mesmo Faltou E chegou Ficou piscando Igual aquele outro dia Que eu tava filmando pra vocês Quem acompanhou aqui Viu, né? Durante o dia Que até eu falei Que a gente tá chegando Faltando energia direto E aí por esses dias Tava de novo desse jeito Então o computador Fica desligando direto Dizendo que tá Baixa tensão Ou alta tensão Na maioria das vezes É alta tensão O ventilador da cozinha Quase queimava também Inclusive tá fazendo Um barulhão Quando liga ele Parece que ele tá bem forte, né? Ontem eu liguei e tava Vem aí pra ver Eu acho que talvez Já deu defeito No ventilador da cozinha Porque ele é muito forte O ventilador da cozinha É uma turbina Ainda tá? Tá não Então foi a energia Ontem eu liguei de novo Foi Ontem eu liguei de novo E aí tava fazendo Um barulhão no ventilador Aí eu não liguei mais Pra não queimar, né? Porque mais um Elétro queimado A ver Maria E esse é da minha sogra Não é nem da gente Tá aqui Desde antes de ela viajar Eu acho, né, B? E aí tem que dar Uma organizada aqui, ó Neném tá aqui assistindo E o micro-ondas Tá pegando Ele liga certinho Aparece a hora Tudo bonitinho Mas na hora de esquentar Faz um barulhão danado E não esquenta nada A gente tá tendo que esquentar Tudo no fogo E aí É isso, né? Segundo o elétrico Queimado aqui em casa Não sei porquê Talvez tá tendo muita Queda de energia por aqui Mas meu cunhado Mesmo assim Vai vir aqui Ver como é que tá O disjuntor Se tá conectado certinho Como é que tá a instalação Desse quarto aqui de trás Tem uma tomada Com interruptor Que quando coloca Carregador Alguma tomada Assim de garfo Ele A luz desliga Sozinho Então tá fazendo Mal o contato Aí o meu cunhado Vai vir aqui hoje Pra ver isso Pra vocês terem noção Tá vendo? Ele pega certinho Tudo bonitinho O barulhão aqui O barulhão aqui Ajuda Principalmente Porque o gás Tá cara Vai Maria Às vezes a gente Quer esquentar água Até pra tomar banho Quando chove Ele não é elétrico Tem que esquentar no fogo É café solúvel Esquentar água A gente já te faz É Mas enfim Tá pegando normal Como vocês podem ver Agora eu vou botar Uma função aqui Pra passar Vocês vão ver O barulhão Que ele tá fazendo E não esquenta Ó Aí dá um medo De explodir Dá um medo De explodir Aí O Niclódio Que é mais corajoso Já ligou ele Deixou passar um tempo Vocês ignoram Ele que tá bem sujinho Né? Aham Mas não tá esquentando De jeito nenhum Deixou um minuto Eu acho E não esquentou nada 30 segundos Não, botou um minuto Foi Você botou 30 Depois mais 30 E aí vocês ignoram Que ele tá sujinho Eu não limpei ainda Não tá nem pegando É ficar aí de depósito Pra guardar coisas Olha Geralmente O computador desliga E só aparece A alta tensão E foi a impressão Que eu tive Quando eu coloquei O aspirador na tomada Porque do nada Assim eu liguei Tava aspirando normal Aí ele ficou bem forte Começou a sair Tipo uma fumacinha E eu comecei a sentir O fedor da borracha Do fio queimando Aí quando eu olhando O botão Tava saindo a fumacinha E agora o botão Tá emperrado Como derreteu o fio mesmo Sabe? E o micro-ondas Deve ter acontecido Algo parecido Com alguma pecinha dele E o computador Acho que só não queimou Por conta do Do estabilizador É isolador É isolador Alguma coisa assim Isolador E aí a gente tá morrendo De medo Tô deixando minha máquina Desligada Tô deixando a geladeira Na tomada Porque é o jeito Mas eu tô morrendo De medo De queimar minhas coisas Porque o micro-ondas Queimou É prejuízo É Mas ainda é mais baratinho Do que uma geladeira Por exemplo Do que uma máquina de lavar E faz menos falta E faz menos falta Digamos Dá pra passar Sem micro-ondas Mas e sem geladeira E sem máquina de lavar Pra lavar roupa na mão É muito dificultoso Já lavei roupa na mão Gente E não conseguia dar conta Imagina agora chegando Um bebê e tudo mais Vai me ajudar muito Chegando mais um bebê No caso Vai me ajudar muito Então assim Tá complicado Meu cunhado vai vir aqui hoje Eu acho que daqui a pouco Ele tá vindo né A gente acordou Não tá com tanto tempo assim Vai dar uma olhada Porque na verdade Eu acho que O problema não tá aqui em casa O problema não é aqui não É na É na rede daqui mesmo De energia Mas enfim né amor Um prejuízo Dois prejuízos É Dois prejuízos Um aspirador e um micro-ondas Vai dar certo Porque Deus é maravilhoso Inspirador novo também Porque É o meu aspirador Eu tava no bi Usei poucas vezes E depois que eu cheguei Aham Mas enfim Deus sabe todas as coisas Já deu certo né É ter fé e confiança Que vai dar certo Agora eu vou lá pro quarto Pra arrumar minhas coisas E deixar minha cama prontinha Pra começar a passar roupa 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 Já finalizei aqui o quarto Como vocês estão vendo Como vocês viram Na verdade Só não mostrei Que eu já varri o piso Também já coloquei os tapetes Já bati tudo E aí coloquei Esse cesto de roupa Pra cá Pra começar a passar roupa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E agora eu vou conseguir ficar mais despreocupada Porque já tá tudo limpinho e passado O próximo passo agora é só organizar a cômoda Deixar as gavetas tudo organizadinho Montar a mala, deixar prontinha E aí agora eu vou focar mais nas minhas coisas Mas enfim, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece do gostei Isso ajuda muito Deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou Que eu vou amar saber Um super beijo e até o próximo vídeo